Música 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 Há de que se gula'm chen tu re a agad Che tu kia, reed oi or Kupi gupi, eti eti bola Moram de sangbaixe tu re namad Agali che holo moai tu re pramad Ngom pisana, pisana, boi o hote Dói nô gala, kholilí, morvô coré Mãn pisa na, pisa na, poyohoté Dói nô gala, kholilí, morvô coré Tipo se hi aate, rosa oki moromé Marese ngaloti, visarituké Dói nô gala, kholilí, morvô coré